Se você quer instalar na sua mente a ideia de que você é uma pessoa produtiva e capaz de alcançar tudo o que quiser na vida, ouça essas frases todas as noites antes de dormir. Eu gosto de aprender. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. Eu gosto de ler e de aprender coisas novas todos os dias. Eu sou uma pessoa produtiva. Eu sempre uso meu tempo de uma forma produtiva. Eu estou sempre multiplicando as minhas fontes de renda. Eu trabalho nas minhas fontes de renda todos os dias e eu gosto de fazer isso. Eu trabalho com prazer naquilo que eu quero. Hoje, eu sou o dono do meu tempo. Eu decido o que fazer com o meu tempo. Eu aproveito a minha vida com a minha família e com as pessoas que eu amo. Eu tenho uma vida muito abençoada. Hoje, eu entendo que tudo é uma questão do que está gravado na sua mente. E a minha mente é treinada para o sucesso. Eu sou uma pessoa boa. Eu trato todas as pessoas com amor. Eu sou um ser do bem. Um ser evoluído. Por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu agradeço a Deus pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu agradeço por poder proporcionar uma vida tão boa para a minha família, com muito mais do que só o básico. Eu tenho uma vida muito abençoada. Eu agradeço pela minha vida todos os dias. Eu agradeço a Deus.